Aqui é Felipe Lintes, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Infelizmente, nós temos hoje uma parte relevante da imprensa brasileira que se encontra em colunho com políticos de esquerda. Todos, aparentemente, com um único objetivo, derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Claro, na minha opinião, até hoje não aceitam o resultado das urnas lá de 2018. E eu tô falando isso porque em mais um episódio triste para o jornalismo no nosso querido Brasil, três jornalistas da CNN resolveram tentar tirar de um economista que é presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento palavras depreciativas, negativas sobre a economia brasileira, ataques ao presidente Bolsonaro. No entanto, o economista deu um verdadeiro show de honestidade, de compromisso com a verdade e falou tudo aquilo que estes mesmos. Repito, três jornalistas da CNN não queriam escutar. Quer entender melhor? Olha só o trecho a seguir. O diretor do CNN Brasil Business, o Fernando Nakagawa, entrevistou o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Maurício Claver Caroni. Ele tá no Brasil pra participar do Brasil Investment Forum, um dos principais eventos aí de investimentos estrangeiros na América Latina. E ele falou sobre a inflação aqui no nosso país. Vamos ver o que ele disse? A economia está crescendo. Estão acontecendo novas inclusões no mercado. O que estamos vendo agora é uma derrocada da China e uma ascensão do Brasil. Pela primeira vez nas nossas vidas, estamos vendo dinheiro saindo da China e entrando no Brasil, com destaque nos grandes mercados emergentes, nos quais a China é referência. Está entrando investimento no Brasil em um nível recorde. Isso é uma realidade. A inflação está em toda parte do mundo. Os investidores estão avaliando o risco, mas com confiança. Estão confiantes também que o real é a moeda mais subvalorizada no mundo inteiro hoje em dia. Realmente, eu acho que o real é a moeda mais subvalorada no mundo inteiro hoje em dia. Aí, então, a entrevista que o Fernando Nakagawa fez, trouxe aqui pra gente, pro CNN Money, é interessante essa observação, então, que o presidente do Banco Interamericano faz sobre a depreciação do real. Uma visão que custou um pouco de algumas análises que a gente está vendo e mostra, às vezes, a diferença do que a gente vê aqui internamente. Atenção, atenção! Clima de velório na CNN. N, perceberam só o tamanho do constrangimento que essa jornalista ficou ao ser obrigada a divulgar as verdades ditas pelo presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento? E o que me chama muita atenção também é que, no final da entrevista, ela fala que, muitas vezes, o povo brasileiro acaba tendo acesso à informação diferente daquela que o economista falou. Ou seja, o que a imprensa costuma divulgar? Que a inflação está nas alturas, que a economia está uma draga, que está todo mundo passando fome, que o Brasil está se afundando e que é culpa de quem? Do presidente Bolsonaro. Não, agora reparem só aqui na tela a reação do jornalista, o Fernando Nakagawa, que é analista de economia do CNN Business, ao escutar as falas do economista. Olha só a reação. Está vendo só? Parece que teve que engolir meio a seco a fala do sujeito, né? Parece que, sabe, não dá aquela engasgada, mas... Nossa. Ai, meu Deus, quando que vai acabar essa entrevista? Quando, quando? Nossa, eu não aguento mais. O cara está falando um monte de coisa que não era para a gente estar botando no ar. Não, e outra coisa. Vocês perceberam que o vídeo que eu coloquei aqui para vocês não tem nem dois minutos. Agora, preste atenção quando a CNN, a TV Globo, resolvem fazer uma matéria malhando o governo do presidente Bolsonaro, malhando o Brasil lá fora e, inclusive, aqui internamente para o povo brasileiro. São minutos e mais minutos, é uma série de reportagens. A verdade é uma só. Um volume de bilhões e bilhões de dólares estão sendo aportados no nosso Brasil. Não à toa, o país hoje é o sexto maior do mundo em recebimento desse tipo de recurso. Mas a gente sabe qual é a verdadeira estratégia por trás da tentativa de esconder esta realidade colocada pelo economista. Eleger um criminoso condenado em primeira, segunda e terceira instância. Tudo isso porque este mesmo sujeito é aquele que destinou bilhões e bilhões de reais para vários meios de comunicação, em especial a dona TV Globo. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe. Meu nome é Felipe Linte e sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.